E aí família, tudo verde? Bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. Vai ser um vídeo rápido, uma atualização rápida que acabou de sair aí. Notícia de última hora, já corri aqui para gravar para vocês. Queria pedir apenas o like, se inscrever-se aqui no canal, ativar o sino de notificação aí para a gente não perder absolutamente nada. Acabou de sair, faz uns 20 minutinhos mais ou menos, que aconteceu um surto aí no Corinthians de Covid. O resultado positivo para muitos jogadores. Foram tantos resultados positivos que parece que a partida pode até mesmo ser adiada. Eles vão fazer novamente, refazer os exames, tá? Mas já comunicaram à federação que o jogo de amanhã pode ser adiado. Eu não sei se, realmente pela quantidade de jogadores, porque não foi divulgada a quantidade, se pela quantidade de jogadores que foram testados positivos, poderia adiar a partida. Porque até então que eu sei, se tiver o suficiente, eles são obrigados a ir a campo, né? Vocês lembram o ano passado, não foi? Que o Flamengo teve que jogar com o time em reserva dos reservas, o que eles tinham, né? No Campeonato Brasileiro, inclusive, foi. E tiveram que jogar com o que eles tinham enfrentado o Palmeiras. Então, assim, eu não sei no Paulista como vai ser. Eu sei que a federação já foi avisada e nós estamos aguardando agora para ver a decisão final, se vai ser mesmo adiado ou não. Muita gente falando que é bom para o Palmeiras, né? Porque aconteceu isso hoje, amanhã não tem jogo. E o Palmeiras tem aí uma semana direta aí para descansar. Lógico, a gente não queria que isso acontecesse, por mais que é rival, rival é rival. Mas em campo, é rival em campo, né? É muito triste saber que eles tenham sido testados positivos, mas que fique tudo bem aí. E para o Palmeiras, mais um tempinho aí de descanso mesmo, se eu não ocorrer a partir da manhã. Porque eu tenho certeza que o Abel ia querer utilizar alguns jogadores ali como titular. Mesmo sendo, mesmo os jogadores que vão jogar no domingo. Você sabe como que o Abel é, né? Ele fala que o que ele tem de melhor ele coloca e ainda mais sendo um clássico. Bom, é isso. Eu atualizo vocês mais tarde aí sobre o resultado. Trago mais um vídeo para o canal, provavelmente hoje. Era só um vídeo rapidinho aqui mesmo, para não deixar vocês aí sem saber dessa informação. Qualquer nova notícia, eu volto aqui para atualizar. Um beijo no coração. Quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que esse derby deva ser adiado realmente. Ou se não, vocês preferem enfrentar o Corinthians, seja, sei lá, um sub-20. Que vocês acham que seria melhor para o Palmeiras aí nessa semana de decisão. Porque para mim a semana de decisão, eu já estava empolgada para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Assim, né? Porque clássico é clássico, a gente sempre fica empolgada, né? Mas vamos ver aí o que pode acontecer. O importante é que os nossos jogadores também não corram risco, né gente? Porque já teve jogador ali que pegou o Covid mais de duas vezes. Então a gente fica com medo, né? Então se for para prevenir, fazer o que, né? Vai ser o jeito. Mas vamos ver o que a federação aí vai decidir. Mantenham vocês atualizados. Um beijo no coração. Até mais. E avante palestra.